Tchop, 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 pra combinar! Oi, pessoal! Oi, pessoal! A gente vai contar uma história agora muito legal. É verdade, é verdade. E essa história ela começa mais ou menos assim. Era uma vez um lugar bem pra lá dos Cafundó. Que era longe, longe, longe de dar dó. E como o mundo não tem cantos, por quê? Porque é uma bola, né? Redondo, dá voltas, né? É, voltas e voltas em volta de si. A nossa história veio parar... Aqui, aqui, bem aqui. Onde que é aqui? Aqui, mais precisamente, a África. Ah, é a África. A África de muito tempo. E na África, vivia uma deusa. Uma deusa que era muito tímida. Ah, é uma deusa tímida. Assim, muito recolhida. Recolhida. Tão recolhida que ela morava dentro de um buraco no fundo da terra. Onde ela tá? Num buraco no fundo da terra. Ela é tímida, gente. Peraí que ela vai aparecer. Em algum momento ela aparece. Não tá... Ah, ajeita aqui. É a descrição que ela é muito tímida. Sabe o que ela chamava? Ela se chamava Onilé. Onilé. Onilé é... Tadá! Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Eu sou muito tímida, muito tímida, muito tímida. Eu não gosto de celebrações, porque muita gente fica nas celebrações. Eu não gosto de multidões e... Ai, que vergonha. Eu vou me esconder dentro da terra. Aí fui. Eu preciso ir. Fui a terra. Não, amor. Espera só um estetinho. Bom, ela foi. Ela era muito tímida e não gostava de festas e agitações, mas... Puxa vida. E aconteceu uma festa e uma agitação. Sabe por quê? É ele que era super poderoso. É maravilhoso. É o senhor do universo. Formoso ele, holo do maré. Eu sou o holo do maré, o senhor do universo. E vou dar uma grande festa e convidar todos os deuses que eles venham ricamente vestidos, porque vou dividir com eles as riquezas do mundo. Oh, os deuses todos ficaram em polvorosa. Nossa, eu vou, eu vou, eu vou. Imagina que eles iam perder aquela festa, não é? Eu vou todo enfeitado, ricamente vestido. Até que chegou o dia da festa. Ah, e parece que já tem gente chegando, hein? Deixa eu ver. Tem gente que tá na porta já. Mas parece que é um deus. É um deus que tá chegando. Quem é que tá vindo aí? Nossa, parece uma deusa, olha. Como uma deusa. A primeira a chegar foi Iemanjá. Nossa, que chique. Nossa, lindíssima. Vestida com pérolas do oceano e com todo vestido cheio de ondas azuis. É, sabe que azul combina com ela. Ela veio linda, hein? Peraí que tá chegando mais alguém. Que tá vindo aí? Ela tá chegando. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, tá aqui olhando. Vem ele, cheio de plumas e paetês. É, na verdade, sem os paetês, só as plumas. Ele, o... O Chossi! Tadá! Ai, que chique. Hum, que chique. Olha, verde cai bem, hein? Que belezinha que tá. Olha, toda vestida de plumas. É, tá muito bom. Tá chegando mais gente. Olha aqui, foi lá. É uma deusa. É uma deusa maravilhosa. Mais uma? Olha lá. Toda é vestida de ouro. Oxum! Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Olha, é vestida com cachoeiras e ouro e com seus espelhos. Tá muito linda, tá linda, tá linda. Peraí, peraí, que tá chegando mais alguém. Vamos ver quem é. Nossa, mas essa festa, hein, tá linda. Oxum! Tadá! Todo num odelite de ferro. Olha, que beleza. Nossa, muito chique. Muito chique. Tá muito chique, mas é melhor entrar, porque parece que o tempo tá mudando. Não, são trovões? São trovões. Ah, é o próximo convidado. Acho que é o próprio. Mas tá ele, o grande Xango. Dizem que Xango mora na pedreira. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Nossa, mas bateu um vento, de repente, lá naquela, na porta da festa. E os raios brilharam, assim. Só pode ser ela. Tá vindo, né? A senhora das nuvens de chumbo. Iansã. Tadá! Ai, que linda que ela tá. A senhora das nuvens de chumbo, senhora do mundo. O modelo esvoaçante, assim, cheio de vento, 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 mas vem, vindo mais ao vento. Vem, vem, vem. Todo vestido de folhas, assim. As folhas. É ele. É ele. O grande. O saí. Tadá! Olha, cheio de folhas. Todo cheio de folhas. Ele veio muito, muito caprichado. Não, muito, muito, muito bom. Muito bom. Realmente elegantesma aqui pro final da fila, não vai? Estão todos ali, estão todos ali. Olha que belezinha. Estão todos aí. Bom, se estão todos aí, a festa pode começar. Que comece a festa! Vamos lá! Olá! Que beleza! Uau! É no bom da festa. Eis que apareceu novamente ele. O grande olho do maré. Muito bem, muito bem. Eu chamei todos vocês aqui para fazer a divisão das riquezas do mundo, não foi? Ai, eu quero mostrar. Nossa, eu tô muito curiosa. Ele sai de uma manhã. Eu queria saber. Nossa, que poder, hein? É poderoso, é. Bom, eu ia dividir as riquezas do mundo com vocês, mas não preciso. Porque vocês já dividiram as riquezas entre vocês. Ah, mas como assim? Eu não tô entendendo porque eu tô... Eu vou explicar. Eu vou explicar. Nossa, mas que poder, né? Poderoso, é. Olha, cada um de vocês trouxe uma das riquezas do mundo. As plantas, os mares, ou ouro, os metais. Toda, toda a riqueza está aí. É, toda... Espere aí. Nem toda a riqueza, ainda falta uma. Falta dividir a riqueza da terra. A terra? Ué, mas como assim? Ninguém veio vestido de terra? Não, não de terra, não, não de terra. Imagina quem é que veio vestido de terra. Silêncio! Nossa, que poder, hein? Eu darei a terra para aquela que se veste com a terra. Oh, todos ficaram muito curiosos. Quem é que tava com o modelido vestido assim de terra? Olha. Quem? Ali, no fundo do buraco, escondidinha. Morrendo de vergonha está ela. Ah, tímida. É. Ai, que vergonha. Tadá! Oi, eu sou a Onilé. Muito bem, Onilé. Nós sabemos. E é para você que eu darei as riquezas da terra. Para mim? Sim. Nossa, quanta honra. E tem mais, tem mais. Os outros deuses agora devem reverência a você, Onilé. Oh, muito obrigada. As riquezas vêm todas da terra. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Ai, que vergonha. Oh, e foi assim que todos os deuses saudaram Onilé, a deusa da terra. Nossa, que legal. E parece que a festa continuou durante muito tempo na terra, viu? Parece, parece que é. Vamos à África. Ei, a minha mãe é mãe solteira. Ai, sabe quem é que ia adorar essa história? E quem é que ia adorar? A Minhoquias. Por causa da terra, né? Claro. É verdade, a gente pode contar essa história da Minhoquias, então. Boa ideia. Pessoal, a gente vai contar essa história aqui para a Minhoquias e depois a gente volta, viu? Até já. Vamos levar. Esse aqui, pode ser aqui. Esse aqui, pode ser aqui. Esse aqui, pode ser aqui. Tá combinado. Legenda por Sônia Ruberti